E este programa, este programa, dois anos, dois anos no ar. Então, para isso, dois anos, dois anos, eu tenho 70. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até ao fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma. De ser inteligente para entre a família, e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, eu já não sabia ter esperanças. Quando vim olhar para a vida, perder o sentido da vida. O tempo em que festejava o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa. O que eu sou hoje é a casa dos que me amaram. A casa dos que me amaram, sabe o que acontece? Treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, e terem morrido todos. É estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, um desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade do eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, ah, no tempo em que festejava o dia dos meus anos... Para, para, meu coração, para! Não penses! Deixa o pensar da cabeça! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Hoje eu já não faço anos, eu duro. Somaram-se meus dias, eu serei velho quando for. Mais nada, raiva, raiva de não ter trazido o passado roubado na algebeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Provocações, quem diria, hein? Segundo ano, é para ser só 13 programas, vocês resolveram assistir, não sei o quê. Não é porque você não sai, não sai de casa, vai passear, vai fazer o que deve fazer. Tudo bem, mas hoje, hoje, atenção, hein? Preparem seus corações. Vocês estão vendo esse barulhinho aí? Percebem? É sempre alguém para me incomodar naquela... Mas esse aí é... Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que acontece nesse país? Esse país enigma, esse país catastrófico. Essa tragédia otimista brasileira que sempre fala de Deus, Deus. Tem que ser aquela freira pernambucana, tem que deixar Deus de lado um pouquinho, pensar em outras coisas. E tem uma pessoa que batalha, batalha, batalha. Onde é que batalha? Tem o talento de batalhar, o talento de ser um talento. Uma das maiores intuições teatrais da América Latina. É um... É o meu orgulho, sabe por quê? É da minha geração. E a nossa geração tinha Antunes Filhos, Excelso, Amir Haddad, falecido Flávio Rangel, falecida Demar Guerra, Augusto Boal, Abujan. Uma geração de diretores de teatro. Que a Revolução veio e acabou com tudo. Não tem uma direção. Apareceu um gigante de um diretor, um genial diretor, uma bosta de diretor, mas não mais uma geração. Aí o que acontece? Acontece que tem uma cumplicidade sem palavras entre nós. Ninguém fala mal de nenhum deles para mim, porque eu não deixo. E ninguém fala mal de mim para eles, porque eu não deixo. Nós podemos falar mal de nós. E falamos bastante entre nós. Mas, atenção. Quem está aqui sabe quem é? Prepararam seus corações? José Celso Martins Corrêa. Que figura, hein, minha gente? Aí eu vou falar assim, vou entrevistar o José Celso. É um louco, o que é louco? O que quer dizer louco? É um gênio, né? É um gênio daí. É imprevisível, e daí? O que é previsível nesse país? José Celso, você está aí? Fala o que você quiser. Não vou perguntar nada. Fala. Fala, tem a liberdade. Não pode calar dentro de mim. O que você fala? Essa chama aqui não vai passar. Estou sendo dirigido pelo diretor que fez o melhor vídeo que eu vi na minha vida com a Maísa. Então eu quero ser dirigido como ele dirigiu a Maísa. Estou aqui no programa dele para ser provocado e para ser Maísa. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na televisão. Que é a vida, né, Celso? E você fez das coisas mais lindas. Você sabe que chegou um cara aqui, chegou um punk aqui e falou assim, porra, provocações. Você só traz seus amigos. Vem cá, você tem assistido provocações, seu viado? Você tem assistido provocações? Eu arrebento com todo mundo, arrebento com todo mundo. Não, é porque você fala... Arrebentei com o rapaz, até com peninha dele. Nem sei. Tomara que ele venda discos aí à vontade. É o seguinte, Zé, teatro, essa coisa antiga chamada teatro, né? Essa coisa antiga chamada arte, sei lá o que que é. Bom, perguntando para você, você que fez os melhores espetáculos de teatro desse país, você que foi a coisa mais discutida, a coisa mais jogada para cima, a coisa mais jogada para baixo, eu, por exemplo, não aguento mais ir na oficina pedir e assinar que não derrube a oficina, que tem que dar dinheiro. Eu já fui umas 18 vezes, Zé, eu não aguento mais. Eu já estou até trouxendo que o Silvio Santos arrebenta aquela porra. Não aguento mais. Então, é o seguinte, você está preparando há muito tempo os sertões. Mas eu não vou falar dos sertões agora. O que eu quero que você diga é o seguinte, Zé, você está naquele teatro desde 1960, 59. Vale a pena? Se eu precisasse fazer tudo de novo, eu faria, porque não fui eu que escolhi. A coisa aconteceu, jamais me programei para isso. Eu fui, não sei o que aconteceu com a minha vida. Desde que eu vinha para São Paulo com um ano de idade, meu avô tinha uma casa ali que depois foi desapropriada e dava para aquele teatro ali, para ir para o Bixiga. E ela ali, ali é barra pesada, ali é... Maquiagem, como é que se chamava? Cabeça de porco, aquela negrada, a Bixiga. E eu tinha uma atração enorme por aquele lado do Bixiga. E eu não sabia o que ia acontecer lá. Então, desde 1958, que foi a primeira coisa que nós fizemos lá, que o Grupo Oficina estreou, por três dias fazendo aquele lugar, era espírita e hoje virou terreiro. E a diferença é muito grande? A diferença? Não. Porque as duas coisas se contraceram em teatro, não é? E você sabe que a gente acha... A mesa branca, mesa negra, tudo. E por que, e por que, você falando tudo isso, quando abre um espetáculo seu, a gente sente o concreto da vida das coisas. É tudo concreto, é tudo claro. Você não põe, você mostra o jogo. Se tem carta maiores a algum outro, que ganha de você. Mas ninguém tem. Você mostra o jogo. E esse jogo, a mim, quando vem, o que eu gosto do que você faz, é da violência concreta. Tudo que você fala dessas outras coisas, a menina... Mas o espetáculo seu é sempre tão concreto. Meu Deus do céu, o que você fez com Oswald de Andrade? Eles vão dizer que a gente está parecendo da resistência, falando sempre as mesmas coisas. Mas não é, não. A nossa geração realmente é uma geração fodida. Uma geração onde o Zé encampou uma possibilidade de mostrar aos espectadores que ele sabia que se existe a ignorância das ruas, vocês são a violência e as ruas. Mais do que isso, vocês são a desolação que existe em cada canto da rua. Por isso ele não pede socorro. Ele é o espaço das feridas dele. E ele faz os espetáculos dele, fala o que ele quiser e ninguém deixa de dizer, está certo, ele está certo. É louco, tal. Alguns babacas querem dizer assim. Não, ele é... Não, é uma... Não, o que ele fala tem uma coisa concreta, que é a visão de um homem de teatro, ou quer dizer, a visão de um homem que sabe das coisas sobre o seu país. Como é que você está vendo o seu país, Zé? Meu país... Meu país está vivendo um momento extraordinário. Meu país, por incrível que pareça, tem três candidatos à presidência da República. Ótimos. Mas meu país parece que não tem esses três candidatos e meu país parece que não quer que aconteça nada. E eu preciso que as coisas aconteçam, porque eu, você, nós precisamos. Quer dizer, nós fazemos parte da coisa mais inconfortável do Brasil. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, mas nós fazemos parte da multidão esfaimada, porque nós, que essa geração toda que apareceu nossa nos anos 60 e que está aqui, que está aqui, que não foi, que é e será, eu acho que essa geração tem a, no corpo, tem a presença concreta do poder que a cultura tem para um país. Quer dizer, não vê como enfeite, como vitrine, não vê nada. Nós sabemos que a cultura de um país é o poder de um país, é a força de um país. Mas, infelizmente, esses três candidatos todos e esses partidos todos, talvez não saibam. Quer dizer, num país como o Brasil, que nesse momento pode fazer um desequilíbrio enorme no mundo, porque realmente o mundo não está mais suportando viver sobre um julgo de uma totalidade, de uma totalização, de uma coisa que impõe, que ordena e que obedece. Quer dizer, há um desconforto no mundo inteiro, quer dizer, há uma violência, há fome no mundo inteiro. E o Brasil, pelas condições de país, continente, pelas condições que ele tem, pelas condições culturais que o Brasil tem, assim como o Brasil, exatamente nos anos 60, no começo, quando o governo do Jango e o Brasil tinham a oportunidade de estourar com o equilíbrio da Guerra Fria, entre as duas potências, tinham uma possibilidade enorme para o terceiro mundo. E realmente o Brasil foi, nós passamos por momentos muito fortes, muito próximos a uma transformação muito grande, não só do Brasil, mas do mundo todo, desequilibrar toda a onda do globo todo. Nesse momento, eu acho que as condições históricas são as mesmas, são as mesmas, as da Argentina, a da Venezuela, a da Colômbia, a da Bolívia, a da Europa, a dos países africanos, a da Índia, enfim, a da Ásia, dos países árabes. Quer dizer, realmente existe um desconforto e o Brasil tem uma cultura tão forte quanto o futebol dele. O Brasil que, nesse ano, deu uma alegria enorme para o mundo, no meio de um baixo astral terrível, de massacre econômico, de massacre militar, de prepotência. Assim, de repente, o Brasil deu um gozo com aquela equipe de sertanejos, aqueles jogadores todos feios a princípio. Dizem que time feio, não tem nenhum... E, de repente, eles ficaram maravilhosos, porque despertou orgulho neles, despertou a força que eu vi mesmo. Por exemplo, quando eu estive em Portugal, quando eu vi o povo português, eu não suportava Portugal. Mas, na Revolução, aquele povo ficou belíssimo, porque veio uma potência de mudar, de transformar as coisas, como em Paris, em 68. Eu tive a sorte, e como o Brasil, nos anos 60, as pessoas ficaram lindas, porque as pessoas romperam com o espírito de rebanho e decidiram criar, transformar as coisas. Eu acho que nós estamos numa democracia, bem ou mal, o Brasil é terrível, tem desigualdade, mas nós estamos numa democracia, a gente podia avançar muito mais. Eu acho que há uma autocensura, inclusive no meio dos artistas. Os próprios artistas não conhecem o poder que têm, porque os artistas teriam um poder enorme de dar para o Brasil, talvez a coisa que o Brasil tenha de mais rico. Ele tem tão rico quanto o futebol, ele tem uma concepção de vida, de mundo, a gente vive de uma maneira diferente. Quer dizer, falam o que falar, mas de qualquer maneira, esse país bagunçado, ele tem um... Quer dizer, eu estou agora com a febre dos sertões, não é? Quer dizer, que praticamente foi o livro que a Guerra de Canundes praticamente inventou o Brasil, confirmou a República, quer dizer, o Brasil todo se concentrou pela primeira vez, todos os Estados, para massacrar uma outra parte do Brasil. E daí resultou um livro que é um livro mais ou menos fundador dessa cultura. Depois desse livro vieram outros, veio o Sérgio Buarque de Holanda, veio o Glauber, veio várias interpretações, veio o Darcy Ribeiro, muitas interpretações, muito ricas, veio o Oswaldo de Andrade, muitas interpretações riquíssimas do Brasil, do potencial do Brasil. E houve governos até que compreenderam isso, mesmo na ditadura do Getúlio Vargas, você tinha um ministro da Educação, como é que se chamava, o Campanema, que tinha o Drummond. Eu me lembro, graças a Deus nós estamos aqui, porque nós fomos formados no momento que... Meu pai tinha uma biblioteca, Monteiro Lobaco divulgava uma biblioteca, havia uma seia de estudo do país, de conhecimento, uma coisa que a guerra deu um tempinho, o Brasil foi forte. E a nossa geração pegou isso, que as pessoas parecem que é impossível isso. Mas tanto em 64 quanto em 68, se viu a força enorme, que a cultura, e o teatro, porque o teatro é o rito central da tribo. O teatro tem uma força enorme. Em 68, vocês não imaginam, era um escândalo o poder que tinha o teatro, e o poder, inclusive, que a própria Cacilda Becker, no certo sentido, representava nas assembleias, com todo o movimento cultural, todo o descontentamento, todo o Brasil novo, todo o Brasil em revolução, estava ali pondo, e o teatro foi muito massacrado por isso. E foi... e se perdeu a noção do poder que o teatro tem. O que eu estou querendo mostrar para vocês, jovens que vêm esse programa, sabe aquelas 18, 19 pessoas que vêm o programa? É o seguinte, não, para, porque agora estão 300 mil, eu não sei. Eu sei que dá um sucesso esse programa. É o seguinte, vejam... Porque tem provocação, porque se fala o que se quer. Vejam, as pessoas precisam saber que, hoje em dia, o teatro é a arte da democracia, e na democracia nós podemos falar o que quisermos. Eu aprendi tudo com a cozinheira da minha casa, eu aprendi muito mais na cozinha do que na aula. E aprendo ainda muito, aprendo muito, porque o povo tem uma sabedoria enorme. Agora, ele oculta aquilo, ele precisa entrar naqueles padrões e tal, mas eu sinto que no momento que aquilo liga, é uma coisa muito forte, as pessoas querem isso. Você se lembra de uma época que a nossa geração, nós tínhamos qualquer coisa, a gente pegava e a gente ia no ABC, a gente ajudava os metalúrgicos com o dinheiro e tal. Hoje mudou, hoje eles têm que nos ajudar, né? Claro, eles estão ricos, eles estão bem, eles fazem parte do sistema, eles estão na aristocracia. Agora, me diz uma coisa, Zé. Me fala uma coisa, Zé. O Brasil não está. Qual é o maior altura? A luz, eu gosto de uma coisa que eu gosto do Ciro, mas a Beatriz Cepilar, por ser uma mulher do teatro. Eu acho maravilhoso ser uma mulher de teatro. Eu não tenho investimento para fazer sertões como eu gostaria. Eu propus ao Silvio Santos para ele se associar à produção dos sertões, aproveitar o espaço que está ali parado, porque o Instituto Lino Abô processou o fato dele não respeitar o tombamento, processou o Condefate, então eles não estão podendo construir. Mas ter uma sinagoga vazia, ter uma esquina de prédio lá vazio, era aproveitar aquilo e fazer uma montagem de sertões, abrindo totalmente para a periferia, com aulas de geologia, política, estratégia militar, literatura, teatro, porque o sertões, ele é praticamente uma suma, né? Então ele pede todo esse conhecimento e todo um conhecimento que, por exemplo, tem no grupo, tem um menino que se alfabetizou lendo o livro. Quer dizer, é um livro que, num país como o Brasil, realmente é um colonialismo enorme. Você não tem a compreensão de que a encenação desse livro, que é um tabu, que quase ninguém leu. Mas você não vai começar a fazer asilo e ensinar as pessoas a ler e bordar, né? Não, mas eu sou teatro lá. Claro! Deixa eu falar uma coisa pra você. Claro, claro, claro. Olha, inclusive o seguinte, eu quebrei a perna, foi ótimo, porque eu fiquei com o Flávio Rocha e com o Tome desenhando o sertão palmo a palmo. Aí conheci o livro a fundo. O livro é deslumbrante. Não é instrumentalizar o livro. O livro é belíssimo, é grande demais, é uma coisa assim, aterradora até. Eu tenho medo até. Não dá, dá, vai embora. Mas eu estou conseguindo ver o verbo, tanto que eu faço pelos períodos mais difíceis, O Silvio vai aceitar? O quê? Não, imagina que, sabe o que foi? Você falou com ele? O que foi pedido judicialmente. Mandei um vídeo, tipo o Bin Laden, gravei o vídeo, mandei pra ele, mandei uma carta pra ele. E aí o advogado dele veio dizer que eu era um insano, ficou ofendido pela proposta, achou uma proposta indecente. O Silvio viu o vídeo? Não sei. Esse homem é uma incógnita. Eu acredito no papo com esse homem. Você ganha. Eu tenho a impressão que ganha. Ganha. Porque é impossível. Se ele é artista, ele ganha. Porque tem coisa que é mais excitante do que simplesmente dinheiro. Agora, tem uma corporação interessadíssima, ela toda em dinheiro. Mas ela pode investir aquele dinheiro todo? Pode investir socialmente. Celso, eu vou te perguntar uma coisa que você vai achar engraçada. De uma época que eu comecei a fazer televisão, porque eu achava que eu não podia ficar longe dessa tecnologia, o teatro, eu queria ficar lá. Nenhum de nós, da nossa geração, entrava. Eu queria entrar, queria ficar, queria entender. Eu estava, de repente, eu estava numa espécie desse tênue poder na televisão tupi. E o Silvio fazia, aos domingos, o programa lá. Eu encontrava que ele dizia assim, quando é que vai acabar com essa bosta desse programa, Silvio? Para com essa merda! E disse, não, acho que mais uns dois, três anos, Abu. Está tetralionário, com 40 anos, e eu na sarjeta. Tudo bem, Celso, a cultura é hoje, as pessoas têm que saber que a cultura é hoje. Não, então, você não está na sarjeta, você está aqui, você está fortão. Você está na sarjeta, você não está na sarjeta. Eu? É. Eu jogo em cavalo, rapaz. Eu perco tudo, já estou devendo até outubro de 2006. Eu não tenho nada, não. Tudo bem, é o seguinte, a vida sem o risco não vale a pena. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi o maior autor que você encontrou, e qual foi o maior autor que você ainda não encontrou? Bom, eu me apaixono sempre, eu me apaixono por causa do autor, como agora eu estou absolutamente apaixonado, lógico, por Euclides da Cunha. Então, agora, claro que é um desafio para mim colocar isso em teatro, mas eu tenho que confessar uma coisa, é teatral? Da primeira à última fala. Eu poderia montar, eu tenho vontade de montar inteirinho, nem sei como é que eu vou fazer ainda, porque eu vou ter que escolher, etc. Mas é absolutamente teatral. Jovens, jovens. É um encenador da história brasileira. E ele tem uma língua aqui falada. Nós estamos treinando, você descobre os ritmos dela, é um rap, é poesia e ritmo. Tem coisas, assim, absolutamente maravilhosas. E, por exemplo, eu estou fazendo um texto de Antônio Conselheiro, do Euclides, em que 30 minutos, 35 minutos. Porra, é uma delícia. O prazer de uma fala, a Shakespeareana, eu tenho a impressão que o ator... Papel é meu? Papel é meu. Ah, tem outros papéis, o Antônio Conselheiro, mas tem outros, tem maravilhoso. Tem o Marechal Bitancur. Eu só quero dizer o seguinte para esses jovens que estão rindo de você. Vejam bem, daqui a que é teatral. Olha, eu sempre digo para esses jovens, quando eles vêm me pedir coisa, eu digo assim, fodam-se, não vou dizer nada. Acontece assim, teatro é o que você quiser que seja. Pegue o que quiser e vocês vão perceber também que isso que o Zé, com toda essa grandeza dele, vê nos sertões, vocês achem qualquer coisa que vocês quiserem. É verdade. O teatro está em tudo, tá bom? Zé. Não, mas tem uma coisa que é a palavra. Qual é o grande... Que é a retórica. A retórica do Plínio Marcos, do Oswald, do... Eu dei uma palestra sobre a palavra. Do Nelson. Roland Barthes. Porque a língua brasileira é rica, ela é eloquente. Você acha que toda a palavra é fascista? Não. Eu não, eu adoro as palavras. Qual foi o maior autor que você não encontrou? O maior autor que eu não encontrei... Euripides, não. Adorei Euripides. Qual que você não encontrou? Eu adorei Euripides, adorei Euripides. Adorei todos. Eu não fiz nenhum autor que eu não gostasse. Porque se eu não consigo gostar, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de... Eu fui convidado para fazer umas peças e não aceitei porque eu sentia as peças. Adorei Beckett, adorei fazer Beckett. Você prefere uma obra humana, uma obra... Você prefere uma obra ou um destino humano? Acho que as duas coisas vêm junto. Eu prefiro uma... Eu prefiro uma... Eu acho que o destino humano, se você aceita o destino, você aceita a fertilidade. E você pare obras. Quer dizer, se você aceita o seu destino, e é meu destino amar... Se eu estou apaixonado e eu consigo encontrar aquele autor que me apaixone, eu consigo fazer a mesma coisa do que parir filhos. Aí a obra... Coisa fanta. Zé, tem que fazer com ódio, não tem que fazer com amor. O amor é o rio. Mas as duas coisas são juntas. Como é que você pode... Como é que você pode odiar se você não ama? O pior é querer fazer sem enfrentar o ódio e o amor. No que você é mais hábil? Numa observação objetiva? Numa análise introspectiva? No lirismo? Você vai virar um romântico que se vai se foder? Não, não tem que fazer não. No que é que você se acha melhor? Eu me acho melhor percebendo... Eu sou uma espécie de cafetina. Eu gosto de perceber os desejos. Os desejos todos, inclusive os desejos. E, na realidade, o diretor tem que estimular os desejos. Ele tem que excitar os desejos. Eu nunca sei o que eu vou fazer. Não sei como eu vou fazer. Mas, na medida que eu consigo me excitar e excitar o que está em volta, e trabalhar o que está em volta, aquilo me desperta. Então, eu tenho uma... Tanto que eu não sei você dizer qual é o seu método de você engajar atores. Não tenho a menor ideia. Eu sei que eu preciso estar apaixonado por um. Eu vou dizer alguma coisa para você, que eu estou muito hábil agora em pegar as palavras e levar as palavras para as pessoas que querem respostas rápidas. E como é que vai ser a metodologia desse teu espetáculo, Jair? Eu digo, o critério desse espetáculo será a sua descoberta. Pronto. Aí eu digo assim, vocês estão dirigindo uma peça, Zé? De repente, você já tem passado tanta coisa. Olha, eu quero o seguinte, você vai ter... Dá um passo para a direita. Agora, na hora que você dá o passo para a direita, você, por favor, mostra ao espectador que você tinha 30 mil outras opções. Na realidade, eu quero dizer que, depois que eu virei ator e que eu adorei... Eu também. Ser diretor... Eu acho o ator mais forte que o diretor. Porque você escreve no momento que você está em cena. E tem uma zona escura no palco que o diretor não entra. É do ator e é ali que eu gosto de existir. Aí tem uma coisa que eu acho sensacional, que eu falo assim também, quer dizer... É que eu sou mais ator do que o diretor. De repente, eu chego assim. De repente, eu armo as coisas, armo a armadilha. Tem uma armadilha, resolva aí, tal, 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 tal. Mas, assim, ser diretor é dominar a arte de ser desnecessário. Eles ficam maravilhados. Exatamente. Mas é verdade. É verdade. Zé Celso Martins Corrêa, Zé Celso Martins Corrêa, Zé Celso Martins Corrêa. Você está andando na rua, vem uma pessoa e essa pessoa te obriga a passar pela outra rua para você não ter que ver. Que pessoa é essa? É o contrário. Geralmente, as pessoas desviam para não me ver. Nós gravamos aqui um vídeo que é o primeiro festival de vídeo de São Paulo, chamado Caderneta de Campo. Um vídeo que é uma base, porque esse trabalho de sertões vem de muito longe, praticamente é a inspiração máxima para que a oficina resistisse, para que a oficina continuasse, foi a sertões, desde criança, e nós chegamos a fazer uma caderneta de campo, assim como o Euclides, antes de escrever a sertões, fez uma caderneta de campo. E uma caderneta de campo eletrônica, gravada aqui na TV Cultura, um vídeo que ganhou um prêmio e que não é exibido, nunca foi exibido. Na época, é porque tinha uma cena, tinha um closure de uma buceta e a desculpa foi essa. Mas hoje, poxa, é hora de Jorge da Cunha Lima, eu não sei se isso vai ao ar, se isso vai ser cortado. Vai ao ar! Uma das razões que eu estou aqui é para dizer, não faça isso, esse é o São 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 Anjos e o Euclides da Cunha, e você sabe, veja o vídeo e solta a franga, não é possível reter isso. Por que foi retido? Você está só por causa disso? Não tenho a menor ideia. Tá bom. E depois voltou, a gente está retido até hoje. E sempre digo isso, já disse isso aqui, até em Roda Viva, e é como se não dissesse para ninguém. Quer dizer, a própria TV Cultura, ela não se deixa, ela não é comunicadora, ela não se deixa receber a comunicação que é produzida nela mesma. Ela é surda. E eu tenho aqui, eu tenho o Walter, que é meu amigo, participou desse vídeo, mas eu não sei o que acontece aqui, entra aqui e fica uma coisa vooduzada. Ele é diretor de programação. Você é um milagre aqui. A última vez que eu vi o Zé, ele estava no Hospital das Clínicas com um problema na perna. Agora eu vejo o Zé com a perna aqui. Agora está com a perna quebrada. O Zé, para com isso, já está em frangalhos, mas está sempre foda. Nunca te deram, digamos, uma liberdade inteiriça? Aproveita. A vida é sua. Enforque-se na corda da liberdade. Meu Deus, que responsa. O que eu vou dizer? Realmente, talvez eu vou ficar calado. É o seguinte, a única coisa falsa desse programa é o nosso abraço. O que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós o que ela existe. A beleza, a beleza é um conceito. E a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. O que eu adoro em ti não é a tua inteligência. Não é o teu espírito sutil, tão ágil, tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha. Nem é a tua ciência. A ciência do coração dos homens e das coisas. O que eu adoro em ti não é a tua graça musical. Sucessiva e renovada como o teu próprio pensamento. Graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal. Em teu flanco aberto como uma ferida. Nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida.